Gente, chegando ainda na sala. Boa tarde, Tayana. Agora, definitivo, vamos ficar online o tempo todo agora. É, estamos ao vivo no Facebook. Opa! Ei, Aline, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Tudo, graças a Deus, tudo tranquilo. Você? Estou aqui no interior do Paraná, gente, um calor. Ah, aqui no Paraná está super. De fritar. Aqui também. É, infelizmente, Curitiba está com clima de Foz do Iguaçu, né? Boa. Abafado, muito quente. Verdade. Quando, Rodrigo, você, quando vocês dois quiserem iniciar, a gente inicia. No meu relógio faltam dois minutinhos ainda. A gente tem procurado religiosamente o horário. Então, se for possível, a gente começa no horário, um minutinho antes, até o nosso amigo Renan fazer a abertura, aí a gente pode começar. Tudo bem. Tudo bem. Perfeito. No meu relógio agora, do computador, são 14h28. Perfeito. Perfeito. Mais um minutinho, Renan. A palavra é sua. Pode deixar. Eu criei um roteiro aqui. Não. Não. Ou... Bom, sejam todas e todas bem-vindos ao segundo seminário de integração e dicas instrumentais para pesquisa CDIP 2020, parte 2. De antemão, queremos agradecer a presença de todos. Eu sou Renan, sou um dos mediadores dessa mesa, e a Aline Fornari também está aqui nos ajudando com a parte técnica para que nós possamos garantir a realização desta palestra. Então, a palestra de hoje é sobre o Atlas TI, vai ser ministrado pelo Rodrigo Castro Freitas e pela professora Tayane Rita Coelho. O Rodrigo é engenheiro mecânico, mestre em ciência, gestão e tecnologia da informação, doutorando em gestão da informação. Desenvolve pesquisas sobre teorias e aplicações do Lean Thinking, do Lean Office, gestão de processos, gestão da informação, gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional. Tem experiência profissional nas áreas de engenharia, administração e tecnologia, com ênfase no gerenciamento e avaliação de projetos, atuando principalmente nos seguintes temas. Planejamento e controle de projetos, planejamento de manutenção, desenvolvimento de negócios, análise de processos, de negócios e sistemas de informação. Já a professora Tayane é doutora em administração, mestre em administração na área de tecnologia e inovação, possui graduação e curso técnico em sistemas de telecomunicação, é professora adjunta do curso de gestão da informação da UFPR e professora do quadro permanente do programa de pós-graduação em gestão da informação. É líder do tema teorias em administração da informação da ANPAD, ANPAD, possui expertise como professora na pós-graduação, especialização e MBA nas áreas de administração, gestão estratégica, gestão de inovação, sistemas de informação, gestão de projetos e gestão da qualidade. Tem experiência na área de administração, com ênfase em planejamento, controle e gestão de processos, adquiridos ao longo da carreira como em empresas como a GVT, Lab Telecom e BrasilSat. Seus interesses de pesquisa atuais têm foco no uso de tecnologia em governo e cidades, e participação, governança de TI e planejamento estratégico. Aos nossos participantes que acompanham aqui pela sala da RNP, solicitamos que todo mundo desligue os seus microfones e sua câmera para que a gente tenha maior facilidade na transmissão. Observem o chat, os formulários para registrar presença, que será informado durante o evento. Aos participantes que acompanham o Viu Facebook, fiquem atentos ao chat do PPGGI, onde também será informado o formulário para registro de presença. O registro de presença é necessário para a emissão dos certificados. Lembramos que os certificados só serão emitidos aos participantes que realizaram sua inscrição pelo Eventree. Bom evento a todos. Tayane e Rodrigo, por favor, agradecemos aí a chance de ter esse momento com vocês. A gente agradece o convite e a oportunidade do SIDIP, né, de estar aqui. A nossa ideia e o nosso planejamento era fazer uma oficina bem prática nos laboratórios da UFPR, mas esse momento em que vivemos, né, de pandemia não nos permite. Mas preparamos um material bem interessante, bem bacana, para a gente poder aí apresentar o software para vocês e para que vocês tenham uma introdução aí ao Atlas TI nessas uma hora e trinta minutos comigo e com o Rodrigo. Eu dou boa tarde a todos, a todos aqui, agradeço a presença de todos que estão na sala da RNP, uma boa tarde para quem está no Facebook também nos acompanhando. Rodrigo? Tudo bem, professor Tayane, boa tarde para você, boa tarde para todos e todas que nos acompanham. É um prazer a gente realizar essa oficina juntos, né, no ano passado a gente preparou tudo junto e de última hora, né, professor Tayane, você teve um imprevisto e não pôde comparecer, mas a oficina aconteceu no ano passado, né, de forma presencial e a gente se dispôs a enfrentar o desafio e de transformá-la, né, que era inicialmente uma proposta bem prática, em transformar, fazer essa transformação, essa adaptação aqui para esse ambiente no qual nós nos encontramos hoje. Mas isso não tira nenhum mérito, né, da oficina, a gente vai tentar fazer o melhor que a gente puder fazer e, desde já, a gente agradece imensamente o interesse de todos que estão participando e acompanhando com a gente. Então, a gente já pode começar, eu e a Tayane combinamos de fazer uma apresentação um pouco sem tanto, sem tanto formalismo. Então, a hora a professora Tayane fala, a hora eu vou falar, a gente vai apresentar algumas funcionalidades do software e a gente pede a todos que, no caso de dúvidas ou alguma pergunta, que eu te livre, né, dos canais aí, que tanto o Renan, a Aline, sei lá quem mais que vai estar ajudando a gente a organizar para que a gente faça toda a apresentação e, ao final, a gente tenha um espaço para a gente bater um para a gente tirar eventuais dúvidas naquilo que a gente conseguir responder. A gente não é, a gente, acho que é, para finalizar essa minha fala, importante destacar que a gente, nós temos, assim, uma atuação na universidade, na vida acadêmica, a gente não é representante do software, da empresa, e um pouco tem pretensão de fazer qualquer apelo comercial para utilização do, no caso do Atlas TI. É bastante interessante, interessante que na programação do CDIP, né, foi dada também a possibilidade de apresentação de outras ferramentas, o que a gente pretende é apresentar um pouco do domínio do conhecimento que a gente tem sobre o Atlas TI, assim como outros colegas o fizeram para outras ferramentas, para demonstrar, assim, o arsenal e as possibilidades de softwares e de ferramentas que podem apoiar o desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica. Então, passo para você, Dayane. Vamos lá. Então, vamos passando, né, não dispensamos apresentações, né, o Renan já fez isso de maneira muito gentil. Pode já começar com o próximo slide, Rodrigo. A nossa intenção aqui é fazer uma apresentação breve para vocês, e um segundo momento, vamos fazer a demonstração prática do software, se a tecnologia nos permitir, a gente consegue navegar e o Rodrigo apresentar as funcionalidades na ferramenta, antes de mais nada. Então, estamos aqui para falar sobre o Atlas TI. E o que que é o Atlas TI, né, para quem nunca ouviu falar, o Atlas TI é um software, uma ferramenta que auxilia na pesquisa qualitativa. Então, ele permite, né, uma sistematização, montagem, categorizações e várias oportunizações, né, de uso para a gente conseguir analisar dados qualitativos. Como o Rodrigo falou, é uma ferramenta de suporte, assim como outras, como o Envivo, ou como o R para pesquisa estatística, SPSS para pesquisas quantitativas. Então, nós não estamos aqui mesmo para fazer nenhum cunho comercial, mas para apresentar algumas funcionalidades, potencialidades que o software pode vir a nos ajudar quanto pesquisador. Cabe ressaltar também, né, tá frisado dentro da nossa, da nossa apresentação, que o software é controlado pelo pesquisador. Como qualquer ferramenta, como qualquer software, o Atlas não é diferente, ele é um software que somos nós, pesquisadores, que temos que manipular e ter o controle da pesquisa. E ele vem somente para nos facilitar neste acompanhamento, nessa análise que a gente vai realizar. Pode passar o próximo slide para mim? Então, o Atlas, ele tem algumas versões, tem o Atlas desktop, o software que você baixa, né, e instala no seu computador, mas ele também tem agora, né, novidades sobre o Atlas ti cloud, que você pode estar utilizando na nuvem. É um software pago, não é um software livre, e ele tem algumas funcionalidades de limitações que você pode baixar para a versão de trial. Um trial que tem de graça, mas que limita o número de documentos e o número de operações que você vai realizar. Essa é a notícia muito ruim, né? O bom seria se nós tivéssemos ferramenta open-source. Mas a maioria das ferramentas de mercado tem um custo aí, né? Siga, Rodrigo. Só completando, Tayhane, porque muito recentemente a Atlas CI lançou a versão 9, que ela justamente incorpora, né, também, quem adquire a licença do Atlas CI 9, todos os serviços que são disponibilizados na web, né, na nuvem. E o que eles fizeram agora é o seguinte, eu olhei rapidamente, porque quando eu desenvolvi a pesquisa de mestrado, eu comprei a licença de estudante. Para a gente, enquanto estudante nos programas de pós-graduação, os valores, né, das licenças de graduação, eles são atrativos, mas para uso comercial e depois para uso institucional, a licença, eu não sei falar os valores, mas ela é bastante, bastante cara, porque a ferramenta é muito robusta e tem muito valor agregado nessa ferramenta, então eles cobram um preço muito alto. Mas para a gente, enquanto estudante, ela acaba sendo acessível, se eu não me engano... 100 dólares. 99 dólares. 99 dólares por dois anos, então é bem interessante, apesar do dólar, né, a relação dólar é alta a alta, mas acaba sendo interessante para o desenvolvimento de uma pesquisa, seja no mestrado ou no doutorado. O que eu vi também, que agora na versão 9, a gente vai fazer uma demonstração aqui da versão 8, a última atualização da versão 8. Na versão 9, eles, a ADRACI, ela está adotando uma prática de outras empresas de software de análise qualitativa de dados, que eles estão... você faz um breve cadastro, você baixa a versão de demonstração e por 14 ou 15 dias você consegue usá-la com todas as funcionalidades de software. Na verdade. então, e depois dos 14 dias você fica com a versão de demonstração que ela é bem... ela restringe bastante as possibilidades de utilização da ferramenta para grandes trabalhos, mas para pequenas aplicações ainda a versão de demonstração, ela ajuda. Exato. Pronto. Então, para a gente começar, né, como o software, o Atlas, ele é utilizado em pesquisa qualitativa, majoritariamente em pesquisa qualitativa de dados, o que seria isso, né? Para onde que a gente usa? Vamos começar falando de como, para que que a gente usa o Atlas e quais são os seus benefícios. Pesquisa qualitativa, ela busca entender, né, um fenômeno em profundidade, busca responder questões por que que as coisas acontecem. Então, nós pesquisadores majoritariamente qualitativos, né, como eu e o Rodrigo até a dissertação, agora o Rodrigo está indo para o outro lado da força, mas a pesquisa qualitativa, nós buscamos responder essas perguntas entendendo, né, sobre o ponto de vista das pessoas e sobre o ponto de vista dos contextos sociais, institucionais, culturais e, principalmente, de como as coisas acontecem ou por que que elas acontecem. E nós coletamos muitos dados a partir de fontes de entrevistas, de documentos ou até mesmo de artigos científicos, que todo esse material nós vamos ter que fazer análise, né, e leitura de forma qualitativa. Ou seja, com análise de conteúdo, análise de discurso, tentando entender o significado do porquê que as coisas acontecem. O processo de como que aquele fenômeno está se desenvolvendo, tentando entender as nuances, tentando entender os contextos e como isso influencia ou impacta, né, na vida das pessoas, das instituições, das organizações. Então, fazer pesquisa qualitativa existe uma exaustão, né, de compreensão de fato de como que as coisas acontecem. Diferente dos métodos estatísticos, diferentes dos métodos matemáticos. E, para isso, como toda pesquisa, a pesquisa qualitativa, ela deve ser desenvolvida com rigor e relevância. A relevância está no problema, né, no contexto e no problema de pesquisa. Mas o rigor está em como que a pesquisa foi realizada. Em todo o processo sistematizado, né, que você vai conduzir essa pesquisa. E, como em qualquer pesquisa, a gente sempre tem que estar atento a esses dois tipos de confiabilidade e validade dos dados. A confiabilidade, ela está relacionada, né, à certeza do que os nossos dados podem ser replicados. Diferente de uma pesquisa estatística, que a gente busca a generalização a partir dos nossos resultados estatísticos e matemáticos, aqui, a gente precisa buscar a replicação, né, o quanto o nosso estudo pode ser reaplicado, ser conduzido em outros contextos. E, para isso, a gente precisa buscar uma validade. O quanto das nossas afirmações, o quanto do que a gente está colocando, ele reflete, de fato, o problema, reflete, de fato, a realidade que a gente está estudando. E aí, a gente precisa de evidências, né, e a evidência não é o alfa de Converse. A evidência é o relato, é o trecho, é a citação, é da onde que a gente tirou essa questão. Da onde que a gente, não veio nada da nossa cabeça, e sim dos nossos dados. E isso, fazer na mão, se torna complexo. Então, você pode usar o Atlas, por exemplo, para tanto analisar os seus dados qualitativos, produzidos em documentos, em revistas, mas também você pode fazer a sua análise de conteúdo de uma revisão bibliográfica, como foi realizada na dissertação do Rodrigo. E, quando você está falando de volume de dados, isso começa a se tornar muito mais complexo. Então, por que usar o software? Por que usar softwares nesse sentido? A maneira, você pode passar o próximo slide, a maneira com que você vai buscar essas evidências, você pode fazer isso de forma, na mão, usando ferramentas como, por exemplo, o pincel atômico, antigo, ou marca-texto colorido, ou Excel, para que você comece a tirar trechos, ou extrair informações que eles têm usado, e para que eles comecem a ter significado, a ter conexões, para que eles consigam te dar alguma resposta. Pense em você fazer isso na sua tese, onde você tem 30 entrevistas, de uma hora e meia cada uma, onde cada transcrição leva em torno de 30, 40 páginas. Ou pense em você usar mais de 100 documentos, que volume mais de 1.500 páginas. Ou você fazer uma revisão de literatura, onde você tem 20, 30, 40 artigos. Pense em fazer isso tudo na mão. Começa a ficar bastante complexo. Então, o software, o Atlas, que é a de qual ferramenta que nós estamos falando aqui, ele ajuda nessa organização, nessa sistematização. Então, ele ajuda a gente a juntar os nossos recortes, os nossos trechos, as nossas citações. E isso se torna muito mais fácil, muito mais ágil, muito mais sistematizado, muito mais prático. Há maneiras mais rápidas de você conseguir essas respostas. Por isso que serve a ferramenta, assim como outras, que a gente conhece como o Enivivo, que é bastante famosa. Então, fazer isso na mão, na prática, com marcar texto colorido, é muito mais complexo. E a ferramenta te auxilia a você conseguir sistematizar essa questão. Falando assim, parece meio complexo e abstrato. Quando a gente for realmente para a ferramenta, fazer para o software, as coisas vão começar a fazer um pouco mais de sentido, né, Rodrigo? Então, na tela, vocês podem ver um exemplo de um texto totalmente marcado. Quem nunca, né, Rodrigo? Quem nunca fez a impressão do artigo e tem aí as cores verde, amarelo, rosa, laranja, azul, e não começou a pintar esse texto e colocar as informações? Ah, isso aqui me fala sobre a história, esse me fala sobre um conceito específico, Esse trecho me fala sobre o autor que eu gostaria, a categoria que eu estou analisando. E quem nunca viu e se deparou com uma tela cheia de observações como essa que está na nossa imagem? Então, a ferramenta vem me dar nesse sentido. Diga, Rodrigo. Só um minutinho, porque isso é bem interessante, porque a gente acaba enfrentando uma situação que, para mim, é até um dilema. Que é a gente pensar um pouquinho no analógico e no digital. E eu, assim, eu tenho uma... Eu tenho horas que eu tenho um funcionamento bastante analógico. Eu me canso de ler na tela do computador, ou de um tablet, ou de um notebook, eu acabo indo para a velha e boa impressora, deixa eu imprimir esse artigo e deixa eu ir para esse mundo que estava sendo mostrado na tela. E aí eu acho interessante, assim, porque, para mim, a natureza, isso é até válido. Mas é bem como você disse, Daiane, quando a gente está pegando um único artigo, um único texto, a gente quer, talvez, fazer uma análise com bastante profundidade, a gente quer fazer com bastante detalhe, a velha canetinha colorida, o lápis do lado, fazer as anotações, tudo isso é muito, muito, muito válido. Mas não dá para fazer isso no desenvolvimento de uma pesquisa, como você bem disse, quando a gente vai trabalhar com 10, 15, 20, 30, 50 entrevistados. Ou que a gente vai fazer uma revisão sistemática de literatura e a gente vai trabalhar, sei lá, com uma centena ou mais de artigos científicos. Onde a gente precisa garantir o rigor da análise, o mesmo protocolo de análise que eu utilizar para o documento 1, eu utilizei para o documento 2, 3 e assim por diante. A mesma forma de analisar e de categorizar as falas de uma entrevista, eu tenho que garantir que eu fiz isso para todos os entrevistados. Porque senão o resultado da pesquisa fica comprometido e cheio de viência. Então, na hora que a gente se depara com isso, aí a gente tem que, olha, por mais que eu goste desse modo analógico, artesanal, manual, a gente precisa de uma ferramenta. E a gente consegue até produtividade com a ferramenta. Então, a ferramenta vem para nos ajudar a poupar tempo, a eliminar retrabalho. Às vezes a gente faz algumas anotações no primeiro texto, depois no segundo, quando está lá no décimo, olha, eu já vi isso de alguém, onde que eu vi? Se tiver tudo no papel, a gente não consegue. E no software tudo isso fica fácil de recuperar. A gente está aqui no programa de gestão da informação. Para recuperação da informação. E a ferramenta para gerenciar as informações e uma pesquisa acadêmica. Exato. Eu gosto de falar dos conceitos iniciais, como está em tela, porque a gente está analisando conteúdo. Na pesquisa qualitativa, a gente está analisando conteúdo. A gente está buscando padrões, a gente está buscando categoria, a gente está buscando cruzamento de dados. Como é que eu faço isso na prática? Em profundidade, é como o Rodrigo comentou, eu preciso imprimir o artigo, por exemplo, e ir marcando os trechos. É como se você fizesse Lego, né? Você vai recortando todos aqueles trechinhos e deixando na pilha tudo que é igual, tudo que é semelhante, né? Por cores, por padrões, por categorias. E como se você, no final, precisasse juntar todos esses retalhos, né? Todos esses recortes e olhar para eles e até mesmo na mesa. Eu tenho uma colega que fez análise de dados qualitativas sem ferramentas, sem software. E ela tinha uma bancada de uns dois metros e todos os dados, os recortes, estavam literalmente recortados, né? Das entrevistas, os trechos impressos e espalhados, montados com grande mapa na mesa onde ela estava trabalhando. Não há nada de errado disso, né? Foi feito com rigor, foi feito com, né? Buscando a viabilidade e a confiabilidade dos dados. Mas, se viesse um vento e misturasse os papeizinhos, ela estava, literalmente, com bastante dificuldade. Ou, se você perde alguma daquelas informações, você não recupera mais. Então, às vezes, como a gente precisa ter esse rigor, o software vem nos auxiliar para isso, né? A ferramenta, ela está a nosso favor e por isso que o pesquisador está no controle. Porque ela vem para auxiliar, como qualquer tipo de ferramenta e tecnologia. Ela vem para nos auxiliar a fazer essa sistematização e encontrar, né? E recuperar essas informações que a gente está buscando de uma forma mais ágil. Mas ela não faz análise sozinha. Apesar de já ter algumas, né? Algumas funcionalidades embutidas que buscam a codificação automática, que busque aí alguma inteligência de máquina para te ajudar. Mas, de maneira alguma, a gente não... A gente, como pesquisador, tem que se isentar dessa responsabilidade. E do que a gente está buscando, né? De o que a gente está querendo entender dentro dessa ferramenta. Então, eu gosto de frisar isso, porque a gente consegue fazer na mão, sim, no analógico. E a ferramenta e tecnologia, ela está aqui para nos ajudar. Mas ela não está para nos substituir e nem mesmo para as coisas automáticas para a gente, né? Quer complementar, Rodrigo? Não, é isso mesmo, né? Acho que já essa introdução, que a gente queria justamente bater esse papo para que todos os que estão nos assistindo, que tenham um pouquinho a ideia de que, independente da ferramenta que a gente for utilizar, seja para análise qualitativa, que é o caso mais específico do ATRA-CI, também para pesquisas com uma abordagem puramente quantitativa, é muito importante a gente ter essa compreensão de que o piloto da pesquisa é o pesquisador, nunca é o software. Isso vale para análise quali e para análise quantitativa. Eu posso desenvolver uma pesquisa quantitativa, por exemplo, utilizar o SPSS, entrar com todos os dados coletados e rodar, sei lá, dar uma técnica multivariada de análise de dados, e ele vai emitir para mim todos os resultados. Mas precisa, ainda é necessário o papel, a presença do pesquisador na interpretação dos resultados. Até porque você pode ter entrado com algum dado errado, você pode ter alguns problemas nos dados, você coletou o que está comprometendo, o que o software está te apresentando como resultado. E esse discernimento e esse compromisso com o rigor do pesquisador e com a confiabilidade e validade da pesquisa é, sem sombra de dúvidas, em primeiro momento, responsabilidade e atribuição do pesquisador ou da equipe de pesquisa, do grupo de pesquisa. Então, assim, dando sequência, a gente já vai entrar aqui na tentativa de demonstrar algumas telas do software, e aí aqui a gente tentou sintetizar, sim, não é a única forma de trabalhar, mas seria uma forma de visualizar sequencialmente como é que a gente trabalha com um software de análise qualitativa de dados como o Atlas TI. Então, a primeira questão, a gente coloca aqui cinco passos, e vale para o Atlas TI, mas vale também, acho que, para qualquer utilização de ferramenta, qualquer desenvolvimento de pesquisa. O primeiro, né, consiste na criação do projeto, depois a gente vai ter a... a gente precisa importar os documentos, a gente precisa inserir no projeto qual que é o nosso corpus de pesquisa, e documentos aqui, no caso do Atlas TI, eu vou mostrar as possibilidades, é bem abrangente, pode ser um documento de texto, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, pode ser um geodocumento, pode ser uma transcrição de entrevista, pode ser uma transcrição de um grupo focal, então, são N possibilidades aí para... de documentos para serem inseridos no projeto. Depois a gente tem o terceiro passo, que é o passo da codificação, ou da categorização, então, vai depender muito do método que a gente está utilizando, a forma como a gente vai operacionalizar a codificação dos dados. seguida da codificação, a análise, em alguns métodos, a coleta e a análise, a codificação e a análise, ela acontece simultaneamente, e é um processo iterativo, você faz uma vez, você faz uma segunda, você faz uma terceira, e aí você não... você não se restringe a analisar e codificar um documento uma única vez, você retorna naquele documento, mediante um insight que um segundo ou terceiro documento te apresentou, então, assim que é desenvolvido o... todo o processo. E é nesse momento que a gente percebe o quanto que o software é útil para a gente. E, por último, o quinto passo, o reportar, né, a gente dá... dá... fazer a publicização, a divulgação dos resultados da pesquisa. Duas coisas. Por favor. E isso você falou, né, da importância de como pesquisador, mas a ferramenta, ela também ajuda, né, a trabalhar em equipe, porque ela permite que mais de um pesquisador possa estar analisando esses dados. Isso, exato. E aí a Thayane já comentou, não é... ele não é um software livre, né, a gente já comentou isso. Então, uma ideia aqui que é muito importante, que é... isso aqui vale para o Atlas TI, vale para o Mendeley, e vale para o Mendeley, vale para qualquer software, né, gente? A gente, na vida acadêmica, a gente aconselha a todo momento a gente está fazendo pegar decados progressivos, para a gente não ter nenhuma surpresa. Por mais que seja uma ferramenta de mercado, um produto de prateleira, ele é estável, tudo mais, mas é muito chato a gente se deparar com a situação de que uma base de dados foi corrompida, ou o nosso próprio computador, ele... ele teve algum tipo de problema e a gente perde o acesso aos dados e... e dependendo do tamanho de trabalho que a gente já tiver desenvolvido, se a gente não tiver essa... essa boa prática de criar os nossos backups, a gente pode ter alguma surpresa desagradável. então isso é... isso é um conselho, vale para o Atracei e vale para outras coisas, outras ferramentas. Vou contar só um exemplo, eu tive um problema de... que a minha base de referências no Mendeley era... se corrompeu, eu não sei o que que aconteceu. E eu... e eu tinha um backup, se eu não me engano, de um ou dois dias atrás. Então, assim, o estrago que me... que eu... o dano que eu tive foi muito pequeno, porque eu tinha o backup, mas se eu... da noite, de um dia para o outro, quando eu loguei no Mendeley, simplesmente, muito do que eu tinha feito nas minhas... nas referências que eu estava gerenciando no meu projeto de qualificação doutorado, eu tinha perdido. Então, assim, a gente tem que ficar um pouquinho atento com relação a isso. É... a gente até fica um pouco refém da própria tecnologia, né? E lembrando, o Rodrigo comentou lá no início, o Atlas, ele é bastante atrativo para estudantes, né? É só mandar a carteirinha ou o teu comprovante de matrícula que você consegue realizar a compra da licença com um valor bem mais acessível. Mas tem um prazo de validade, né? Tem um prazo que ele expira. Então, é sempre importante, a ferramenta permite isso, você está exportando o seu projeto, só que o exportar o seu projeto ele só vai ser aberto numa versão atual ou inferior, né? Então, tem a questão da atualização também das versões, precisa ficar atento, e ele permite essa exportação do teu projeto com todos os teus dados para ser aberto ou por outro pesquisador ou até mesmo em outro computador, se necessário, né? Que tenha a licença. Então, é bastante importante fazer isso. Na minha tese, por exemplo, eu tinha a licença de estudante, expirou, mas eu consigo, continuo tendo acesso aos meus dados assim que eu ter uma renovação ou ter abertura para outra máquina. Então, essas coisas são bastante importantes para toda pesquisa, né? Toda vida de pesquisador. Pessoal, aqui para, a gente tem acho que mais um ou dois sites, então, entrando um pouco para a gente entender o funcionamento do Atlas TI, é importante a gente entender quais são os componentes de um projeto no Atlas TI. Como eu não sei aqui a nossa audiência se tem alguém que já utilizou o Atlas TI, se já conhece, se já trabalhou, se tem pessoas que nunca ouviram falar, nunca ouviram uma tela do Atlas TI, então, a gente preferiu trazer, assim, uma introdução básica do software, a gente não tem tempo para esgotar todas as funcionalidades, mas é importante a gente ter essa visão, assim, de quais são os principais componentes do projeto no Atlas TI. Eu já comentei, primeiro componente, documento. Sem um documento, você não faz nada. Então, assim, é todo o material de análise que será utilizado pelo pesquisador, pelo grupo de pesquisa, pela equipe, no projeto. Pode ser texto, áudio, grupo, imagem, gráfico, mapa, etc. O segundo componente do Atlas TI são as citações, que é o nível mais básico de análise. O que é uma citação? Vamos fazer uma analogia com o modo analógico, é a gente pegar o marca-texto e destacar no texto algo que nos chamou a atenção. Então, aquilo fica grifado, fica marcado num artigo que a gente está lendo e analisando. No software, as citações funcionam da mesma forma. é como no Acrobat, no Adobe, a gente fazer a marcação de texto, como lá no Mendeley, também a gente pode fazer o realce em alguns trechos dos textos. Então, as citações são, constituem esse, esse componente que ele diz respeito àquilo que a gente, que saltou aos nossos olhos, que a gente quer de alguma forma marcar para fazer parte da nossa análise. Então, no Atlas, o segundo componente no Atlas TI são as citações. O terceiro são os códigos. E aqui é uma coisa muito interessante. Quando eu faço uma citação no Atlas TI, eu posso atribuir um código, uma categoria, eu posso ter uma lista pré-definida de categorias, de códigos, ou eu posso, à medida que eu desenvolver a pesquisa, conforme o método que eu estiver utilizando, ir criando os códigos. Então, assim, eu atribuo um código à situação, que aí é uma forma de ter uma pré-definição de conceitos que são os conceitos que estão emoldindo daquele material que a gente está analisando. E aqui é uma coisa muito interessante. Na prática, a gente trabalha muito com códigos, e no Atlas isso funciona da seguinte forma. Toda vez que eu atribuo um código a um trecho de um documento, a uma parte de um documento, automaticamente ele cria uma situação e vincula aquela situação no código. Então, não existe código no Atlas TI que não tenha alguma citação. Ele vai fazer isso. A não ser que eu previamente crie os meus códigos sem olhar nenhum documento e à medida que a gente faz a análise e a varredura dos documentos, a gente vai atribuindo os códigos. Então, aí, eventualmente, eu posso ter algum código sem nenhuma citação. Mas se eu começo a analisar um documento e já atribuo, eu vou mostrar isso mais adiante, atribuo um código, automaticamente eu tenho uma citação. Agora, o contrário não é válido. Eu posso marcar o texto, eu posso ter várias citações e não atribuir nenhum código a ela. Então, isso também é possível e tem a sua funcionalidade, a sua... Em alguns momentos existe o porquê de fazer isso. Por exemplo, a gente trabalhar uma revisão de literatura, uma revisão de literatura que eu não sinto a necessidade de trabalhar com codificação, mas eu preciso fazer uma análise dialógica entre os autores que eu estou lendo, que eu estou analisando. Então, a gente pode fazer isso apenas com as citações. Só a título de exemplo ou... Ah, não, pode... Depois eu falo. A título de exemplo é só de ilustração, né, do que é um projeto. projeto, né? Então, nós tivemos... Já tive vários usos aí da ferramenta, por exemplo, para um TCC. Então, um estudo de caso. Um aluno fez um estudo de caso, foi lá, fez o seu TCC, tem as suas entrevistas. O projeto no Atlas é todos esses dados que foram resgatados que eu coloco dentro de um projeto chamado análise de dados do meu TCC. Ou uma revisão sistemática da literatura em Lean Information, por exemplo, como o Rodrigo fez. Ele foi lá e fez a revisão sistemática, a revisão bibliográfica, com todos os artigos, fez os downloads, esses são os documentos que vai compor o projeto dele, né, o projeto Revisão Sistemática sobre Lean Information. Ok. E outros, vamos ver as outras componentes, outros três componentes, a gente, eu não, não, não destaquei, mas a gente vai explorar bem aqui documentos, citações e códigos e um pouco menos os outros componentes, a gente também vai, vai demonstrá-los, mas não com tanta profundidade como os oito primeiros. O quarto componente são as redes, são, é a possibilidade que o software nos dá de criar diagramas, visualizações para facilitar a análise dos dados. Então, a informação visual e ela, e as redes são bem interessantes, porque ela nos ajuda a descobrir conexões entre conceitos, a interpretação dos resultados e também na comunicação eficaz dos resultados da pesquisa. Às vezes, um diagrama, uma rede, ele é muito mais efetiva na comunicação dos resultados da pesquisa do que uma lista de citações. Em uma rede, a gente consegue compreender melhor a forma como os dados foram analisados e por que que os achados estão sendo apresentados de tal maneira. Os links são, isso é uma outra coisa muito interessante no componente do, de um projeto no Atlas TI, que a gente tem dois tipos principais de links, existem possibilidades de fazer outros links, mas esses dois são muito interessantes, que a gente criar links entre códigos e links entre citações, eu vou mostrar isso daqui a pouquinho. E por último, os memos, que são as anotações que um pesquisador, uma equipe de pesquisa você pode fazer durante todo o desenvolvimento da pesquisa. Então, o Atlas TI é interessante porque a gente não precisa ter um bloco de notas ou um Word ou um OneNote, sei lá, uma outra ferramenta para fazer umas anotações à parte do que a gente está fazendo no projeto de pesquisa. A gente pode inserir todas as nossas anotações dentro do próprio projeto de pesquisa. Então, as questões de pesquisa, as dúvidas, as inquietações, os insights, um diário de campo, talvez a pesquisa utiliza da observação no determinado ambiente e o pesquisador precisa fazer suas anotações diárias do que acontece naquele ambiente pesquisado, ele pode criar os memos e fazer isso dentro do próprio Atlas TI. E o mais interessante, porque ele pode associar os memos aos documentos, aos códigos, às invitações, ele pode, durante o desenvolvimento do trabalho, ir amarrando aquelas anotações em todo o material que compõe o projeto de pesquisa. Então, é claro, requer disciplina, mas eu acredito que quanto mais o pesquisador desenvolve essa capacidade de utilização dos memos dentro do projeto do Atlas TI, mais fácil fica para ele depois reportar o resultado da pesquisa, porque está tudo ali. E ele não tem que ter uma memória de leão, sei lá, uma memória acima da curva para, na hora de fazer a redação do seu relatório de pesquisa, lembrar tudo. Não, ele já foi para e passo anotando ali no projeto de pesquisa dentro do Atlas TI e vinculando aos demais componentes. É bastante interessante isso. E aqui, aqueles três primeiros componentes ilustrando o que a gente pode ter dentro do Atlas TI. As inúmeras possibilidades. Então, eu posso ter um, dois, N documentos. Dentro de cada documento eu tenho as minhas citações e aqui a gente está ilustrando que um determinado código, por exemplo, o código Code 1, ele está atribuído à citação 1 do documento 1, ele também está atribuído à citação 1 do documento N. O código 4 na citação 1 do documento 2, na citação 2 do documento N. Ou seja, a gente pode atribuir os códigos a várias citações em vários documentos. E aí, o que é muito interessante, porque eu, se eu quero restringir a minha análise, por exemplo, num determinado código, o Atlas TI já recupera para a gente todas as ocultações, todos os documentos onde aquele código está atribuído. Então, isso é bastante interessante. E aí, tem outras possibilidades. Ah, eu dei um nome para o código que não foi o nome mais apropriado, eu quero renomear esse código. Eu renomei o código, automaticamente, isso propaga para todo o projeto. Então, isso é muito, é onde a gente fala, assim, a gente reduz, retrabalha e ganha agilidade no desenvolvimento da pesquisa. E aí, eu consigo facilmente saber, né, dentro daquele código, por exemplo, dentro de um determinada categoria, todos os documentos que foram vinculados. É como se eu tivesse pego a minha pilha de artigos e separasse só aqueles que me interessassem. O software faz isso de uma maneira mais rápida para a gente. Isso, exato. Agora, a gente vai partir para a demonstração, antes de compartilhar a tela do Atras TI, eu estou dando uma olhadinha aqui, Tayane, nos comentários aqui na RNP. Opa! O colega, professora Paula Karina de Araújo, coloca a questão dos companheiros analisos por meio da teoria fundamentada em dados. E foi exatamente isso que eu construí na minha dissertação de mestrado. Eu utilizei como método a teoria fundamentada em dados e a gente não parte de uma lista pré-definida de categorias de código, mas eles emergem do processo de análise. E foi bastante válida a utilização do Atras TI, justamente porque se eu não tenho uma lista pré-definida, uma categoria, uma lista de categoria ou de código fundamentada em uma literatura previamente estabelecida, é muito comum a gente ter esse problema de nomear de uma forma equivocada. Depois, um outro documento que a gente analisa, a gente percebe que, olha, esse conceito de respeito é melhor explicado dessa forma e aí a gente precisa o tempo todo, talvez, renomear códigos, a gente precisa juntar a glutinante. Juntar categorias, juntar códigos, juntar categorias, unificar ou separar. É, porque a gente às vezes coloca, sei lá, laranja, peri e maçã dentro de um único código, opa, peraí, eu estou misturando coisas diferentes. É, a gente pode criar, né, laranja, maçã e banana, frutas, aí depois, frutas amarelas, frutas vermelhas, né, e a gente vai separando e mudando isso dentro da ferramenta. Isso, a evolução do processo de pesquisa vai dando para a gente essa maturidade, e aí a gente, com a ferramenta, a gente consegue facilmente gerenciar essas nomeações de códigos, excluir um código, criar um código novo, duplicar, aglutinar, dividir, por aí vai. Exato, porque assim, a codificação, como que a gente normalmente parte, né, só enquanto o Rodrigo vai abrindo software, normalmente a gente busca categorias na literatura que já são existentes, né, como falamos aqui, frutas, legumes e verduras, né, foi o que a literatura diz que existe a essas categorizações de alimentos, né, mas, uma teoria fundamentada em dados, uma ground theory, também usei na minha, na minha tese, a gente vai de uma parte de uma codificação livre, a gente sabe que tem frutas, legumes e verduras, mas não é frutas, legumes e verduras que a gente está buscando, né, a gente está buscando outros elementos que vão surgindo conforme a nossa leitura, então a gente não tem esses códigos, né, esses nomes já pré-definidos, e aí, a partir da nossa imersão, é que vai surgindo esses nomes, a partir da nossa literatura, da nossa, da nossa leitura, das nossas citações, então, aí, aí vale muitos mesmo, porque são as nossas anotações, as nossas memórias, né, de interpretação daquele momento, e a parte dessa codificação livre. Quando a gente parte de uma codificação livre, a nossa tendência é que a gente pega o primeiro texto e a gente codifica tudo, e aí a gente chega no final da leitura, e fez com 20, 30 códigos, né, 30 códigos diferentes, e aí começa a ter esse processo de maturidade, de leitura, de interpretação, e começa essas junções, essas nomeações, e, que vem esse sentido, o software ajuda bastante, né, que você consegue fazer isso de forma automatizada para todas as situações que estão vinculadas àquele determinado código em todos os documentos. Exato. Pessoal, eu vou agora compartilhar a tela do Atlas TI, então vou comentar com vocês o seguinte, primeiro, para facilitar a visualização, eu sugiro que vocês coloquem na tela cheia, apresentação tela cheia, e também para não comprometer talvez a transmissão da minha tela, eu vou interromper o compartilhamento da imagem. E aí, aqui, vai ser interessante porque estou apenas eu aqui de frente do computador, então vou falar para o meu computador. E é diferente quando a gente está presencialmente, que a gente tem a quantidade de interação, de relacionar, sim, e perceber o quanto está sendo atrativo, ou se a gente está sendo bem didático com quem está participando da dinâmica. Então, assim, eu vou pedir à professora Tayane, eventualmente a Aline ou o Renan, caso tenha algum problema no som, ou eu falei muito rápido, ou quer que eu repita alguma coisa, às vezes, entra com o áudio e pode interagir comigo para facilitar o processo, que para mim vai ser um pouco desafiante essa parte agora. Até agora, eu só podemos ver na Tayane, e estar um pouquinho mais tranquilo. Mas, então, é isso. Sugiro, então, a tela cheia. Eu já estou começando a fazer... E a gente também pede agora, um pouquinho mais de dinâmica, que vão se manifestando no chat, dúvidas, se em um determinado momento, agora nós temos mais de 30 minutos para a gente poder conversar e demonstrar o software, que se for tirando dúvidas, se for surgindo alguma dúvida ou até mesmo na explicação, queira que retome algum ponto, já vão escrevendo para a gente no chat que eu vou acompanhando junto com o Rodrigo. Tudo bem. Deixa eu tirar a minha câmera também para ficar uma visualização melhor para vocês. Tá, Joia. Tayane, você está vendo aí a tela, só para confirmar que está tudo certinho, né? Sim, essa é a cara inicial do software, né? Quando você abre e entra, abre a primeira tela que você vai ver onde está a disposição dos seus projetos. Exato. Então, agora eu vou tentar fazer uma explicação aqui de como a gente pode trabalhar, utilizar com o Atlas CI. Então, essa é uma tela inicial, eu já, já antecipadamente, eu carreguei o Atlas TI, a minha licença venceu no ano passado, então eu estou com a versão apenas de demonstração. Então, quando a gente clica no ícone para abrir o aplicativo, ele vem com o aviso continuar com o atual teste ou inserir uma chave se você tiver comprado a licença. Então, a primeira coisa, o que a gente pode fazer aqui quando a gente começa a trabalhar com o Atlas CI? Ou a gente vai criar um novo projeto ou a gente vai importar um projeto existente. Lembra do backup, né? Que eu tinha comentado anteriormente, a gente pode ter um backup e a gente pode importar um projeto. Eu vou mostrar para vocês as duas possibilidades. eu criei um roteiro, então a gente vai passar por esse passo de criar o projeto. Eu tenho uma sequência aqui do que eu vou comentar do software. Como eu já disse, o nosso tempo ele é curto, então a gente não consegue demonstrar todas as funcionalidades, as possibilidades do Atlas CI. E também seria uma grande ousadia minha e da professora Dayane porque a gente não sabe tudo do Atlas CI. A gente sabe naquilo que a gente trabalhou, eu acabei me aprofundando, estudando um pouquinho mais algumas funcionalidades do Atlas CI porque foi achado muito interessante, então já utilizei o Atlas CI em outros trabalhos, além da minha dissertação de mestrado e eu estou aqui ainda pensando se eu vou comprar a licença do Atlas CI porque eu acho que nessa fase final da minha pesquisa do doutorado, mesmo que eu tenha uma abordagem que tenha uma ênfase mais quantitativa, mas eu tenho um processo qualitativo e eu acho que ele pode ser muito útil na minha pesquisa do doutorado. Então, como que a gente cria um projeto? Aqui nessa tela, então, se a gente tiver muitos projetos aqui aparecendo, a gente pode pesquisar algum projeto, eu ocultei alguns projetos que eu já, alguns arquivos que eu tenho, mas eu posso mostrar todos aqui, eu estou aqui só simplificando um pouquinho a visualização da tela inicial e eu vou criar um novo projeto. Então, eu tenho que dar um nome para o projeto, então, nome qualquer, aí você pode definir aquele que for melhor. Então, teste oficina Atlas TI. Atlas TI. Então, a gente dá, é simplesmente isso, a gente dá o nome para o projeto e cria o projeto. Ele demora só um pouquinho aqui e logo, logo, ele vai abrir o projeto vazio, porque eu estou começando do zero, então, não tem nada dentro desse arquivo do Atlas TI. Então, aqui é a tela, vamos dizer assim, a minha área de trabalho do Atlas TI. Observem que ele vem aqui, algumas informações, eu tinha uma licença de estudante, ela expirou em 2008 de setembro de 2019, e eu estou executando o modo teste. Então, o modo teste, ele te dá uma liberdade de trabalhar até com 10 documentos, então, para projetos pequenos, né, para volumes menores aí de dados, você consegue trabalhar bastante facilmente, né, com a versão de teste, versão demo que eles oferecem. Exatamente, aqui, então, eu vou até fechar o arquivo que eu acho que ele vai me mostrar essa janelinha do Taiano, que aí a gente pode ver as limitações, né, da versão de teste. Mas aqui é importante, olha o que nós temos, a gente tem uma barra lateral, que é um explorador aqui dos componentes do projeto, então, documentos, códigos, memos, as redes, e aqui eu não comentei, mas é uma coisa que no Atlas TI a gente consegue ter. Se eu tenho documentos, eu posso ter grupo de documentos, e por aí vai, pode ser grupo de códigos, então, se eu pensar numa lista de categorias, eu posso ter categorias e subcategorias. Famílias de código. Famílias e tudo mais. Então, assim, vai muito da necessidade do pesquisador e da destreza dele, da sensibilidade dele perceber que funcionalidade, que recurso que o Atlas TI está me disponibilizando que eu posso utilizar para melhor fazer o meu trabalho de pesquisa. Aqui ele mostra também, eu não comentei, tem um outro componente dele, que são as transcrições de multimídia. Você gravou um áudio de uma entrevista, um áudio de um grupo focal, tem toda uma estratégia de você redigir, fazer a transcrição da entrevista ou de uma entrevista ou de um grupo focal ou de qualquer um outro objeto no qual você tenha gravado o áudio, você quer ter também a transcrição do que foi falado naquele acontecimento. Eu nunca trabalhei com isso, mas o Atlas TI permite que você trabalhe com o texto e o áudio ao mesmo tempo. Então, deve ser bem interessante para quem trabalha com gravação de entrevistas e de outros tipos de possibilidades de coletar dados na pesquisa qualitativa. Então, ele tem esse explorador, está tudo zerado. Aqui a gente tem uma barra de menu e aqui é bem familiar com o padrão Windows, ele tem a versão para Mac também, quem utiliza Mac está a versão bem familiarizada para usuários do Mac. Então, a gente tem sempre o início, depois a gente vai ver cada um desses menus aqui. E aqui em arquivo, o que a gente vai... Aqui a gente tem informações do projeto, pode proteger com uma senha, eu não tenho nada, está tudo zerado no meu projeto e eu vou fechar o projeto só para vocês verem aqui. Perdeu o compartilhamento, né? Perdeu sim, o Rodrigo. Eu vou compartilhar de novo. Já está aparecendo. Aí ele tem sempre esse aviso aqui, olha, você está trabalhando na versão teste. Se você tiver a chave, você entra com a chave e você tem o acesso completo. Vou continuar com a versão teste. Aí ele voltou aqui para... Continua legal a tela, né? Ele vem para a tela, aquele projeto que eu criei, ele agora está aparecendo aqui. Vou entrar de novo nesse projeto. Então, a primeira coisa que a gente faz no projeto é a gente adicionar documentos. Então, é o primeiro botãozinho aqui na aba início. E aqui a gente tem as possibilidades aqui que ele já antecipa do que a gente pode adicionar. Uma outra coisa interessante do Atlas TI é que ele tem a ajuda de contexto. Então, a gente passa o mouse em cada um dos botãozinhos, ele dá uma síntese. do que a gente pode fazer nesse comando. Então, por exemplo, adicionar documentos, ele dá uma breve explicação. Editar comentários. Aqui são os gerenciadores de documentos. Aí ele explica cada um, cada botãozinho e para que ele serve. Isso é bastante interessante, mas não dispensa a leitura do manual com a gente. O manual, ele é bastante rico, bastante ilustrado. e o manual, ele exemplifica muito do que a gente pode fazer aqui dentro do Atlas TI. E outra coisa que a gente vai, eu não vou ficar demonstrando muito, mas assim, o Atlas TI, ele é muito intuitivo e ele possibilita que o usuário trabalhe da forma que ele achar mais confortável. O que que vem a ser isso? Eu posso, por exemplo, clicar aqui no adicionar documentos, ele vai abrir uma janelinha. Continua compartilhando, né, Thayane? Ah, sim. E eu posso buscar no meu explorador de arquivos aqui qual que é o texto, o documento que eu quero colocar. Então, vou escolher esse primeiro texto 1 aqui, a informação e o conhecimento. Pronto, adicionei um documento no Atlas TI. E aí ele já está aberto, apareceu um documento, eu não fiz nada além de adicionar o documento, coloquei apenas um documento. Uma outra forma de adicionar documentos, a gente pode usar o recurso de arrastar. Então, acho que vocês não estão vendo, mas eu estou indo lá no explorador de arquivos do Windows, e eu estou colocando, pegando agora o texto 2, texto 3, texto 4. E eu estou arrastando com o mouse para essa área aqui do Atlas TI. Exato, senhor. Lembrando que os documentos podem ser imagens, podem ser gravações em áudio, pode ser vídeo, pode ser dados já referenciados, enfim, pode ser textos em PDF, em Word, em TXT, então, em matas, né? Exatamente. Então, assim, eu coloquei aqui quatro documentos de texto, são os mesmos documentos que a gente utilizou na oficina do ano passado, e como a gente está no programa de gestão da informação, a gente aproveitou para trabalhar com alguns pequenos textos, né, que tratam de dado, informação, conhecimento, gestão da informação, e por aí vai. E, às vezes, são, não necessariamente um texto acadêmico, e, às vezes, eu tenho um outro aqui que é um trecho de artigo. esse aqui, na verdade, foi uma, foi um artigozinho que a Marta Valentim, que é uma referência aqui na, na nosso, nosso campo de pesquisa, da Unesp, né, ela, esse aqui, tá no, a gente retirou de um site, e é um texto de uma lauda, de uma página dela, informação e conhecimento do contexto organizacional. a gente pode colocar, poderia ter artigos científicos, esse aqui, o segundo texto, é um... Capítulo de um livro. De um... Oi? Acho que é um capítulo ou é uma revista, esse é um artigo. Esse, esse segundo aqui, é um, é um, é parte de um artigo científico, tá, então, por aí, então, assim, a gente poderia estar colocando aqui artigos, artigos científicos, sem nenhum problema. Então, só para a gente ter uma, uma ideia, Lá vou eu de novo. Aqui, meu Dropbox, opa, estou entrando no lugar errado. Só um minutinho. Aqui já é um artigo da Fabiana Mori, Maria Tomael, publicado na revista digital de Biblioteconomia, sem essa informação lá de Campinas. Então, aqui tem, está o artigo. Ou seja, a gente trabalha com a inserção de documentos dessa forma. O que que a gente, pode fazer? Rodrigo, tem uma pergunta, que é interessante, do Rodrigo Gussoni, que ele pergunta, como que fica se ele trabalha com imagens e textos? Se eles ficam misturados ou separados? Todos os arquivos, como o Rodrigo foi trazendo para o software, ele fica em ordem de que você adicionou. Então, texto 1, texto 2, texto 3. Então, se você adicionar aleatoriamente, ele vai ficar da maneira, da ordem que você imputou eles no software. Mas aí tem as categorias em grupos, como o Rodrigo já mencionou, que você pode estar separando. Grupo de imagens, de grupo de texto. E aí você faz essa organização dentro da própria plataforma, dentro do próprio software, né? Daiane, vamos aproveitar a pergunta, então, porque eu já ia entrar aqui no gerenciador de documentos, então a gente já mostra. Então, aqui, todos eles vão ficar aqui numa ordem sequencial. E aí, uma primeira preocupação do pesquisador, aí eu quero separar, pela natureza do documento. Acho que essa é a pergunta. Exato. Então, a gente pode vir aqui em grupos de documentos. Só lembrando que, como eu estou com a versão teste, o que eu fizer aqui, eu não vou conseguir salvar tudo, muito provavelmente. Mas, assim, não tem problema. Depois a gente tem um arquivo, um outro arquivo para abrir, que dá uma síntese do que a gente passou na oficina. Mas, olha aqui, então a gente pode criar um grupo de documento, chamado texto, ele apareceu, eu fui rápido, desculpa, tá, gente? Mas, aqui, nos gerenciadores, eu tenho aqui a setinha em documentos. Eu posso entrar em documento e grupos de documentos. Eu entrei em grupo de documentos. E aí, eu criei um primeiro grupo texto. Vou criar um segundo grupo, imagem. Vou usar no singular, tá? Sem nenhum problema aqui. E aí, olha como que é muito fácil. Vamos imaginar, não é o caso, que este último arquivo que eu carreguei seja um arquivo de imagem. Eu jogo ele para cá. Então, ele está associado ao grupo de imagens. E os outros quatro que eu coloquei, a gente coloca no grupo de texto. E aí, a gente consegue ter aqui a segregação do que é texto, do que é imagem. Então, a gente pode gerenciar os documentos, por exemplo, pela natureza do documento. Uma outra possibilidade de grupo de documentos. Pensa que você está trabalhando numa revisão sistemática da literatura e você quer criar grupo de documento por períodos de cinco anos. Por exemplo, de 2011 a 2015, de 2016 a 2020, de 2006 a 2010. Você pode criar os seus intervalos, né? Da data de publicação dos documentos e atribuir cada documento ao seu grupo respectivo. E aí, a gente, o Atrasei te dá a possibilidade de você restringir as análises por cada um desses grupos ou a combinação dos grupos. Fica bem interessante. se você quiser, por exemplo, pegar um determinado tema na literatura e mostrar como que se desenvolveu a discussão, a reflexão daquele determinado tema na década de 1991, 2000, de 2001, 2010, 2011, 2020. Aí você poderia ter três recortes distintos e fazer uma comparação entre os achados dos três recortes. Então, tudo isso é possível fazer pelo gerenciador de grupos de documentos. Tá? Mas vamos seguir um pouquinho. Então, a gente criou o grupo dos documentos. Então, uma coisa que é interessante. Eu estou entrando agora no gerenciador de documentos. Essa minha, para melhorar a visualização, eu vou fechar aqui essa barra. Qualquer momento, eu posso abrir o meu explorador, eu posso diminuir o tamanho dela aqui. Então, isso aqui é bem tranquilo. e aqui eu estou vendo os meus documentos. Imagem, eu tenho um documento. Texto, eu tenho quatro. Aí eu tenho esse documento. Então, quando eu clico no documento, ele aparece aqui um preview, né? Uma visualização rápida do documento. Não dá para vê-lo todo aqui. Se eu clicar duas vezes, ele vai aparecer numa aba separada e eu posso navegar no documento inteiro. Então, é assim que ele funciona. Tem uma coisa muito interessante do Atlas, seria a navegação básica. Eu posso colocar isso aqui, que é muito interessante. Posso dividir a tela, parte direita, esquerda, acima ou abaixo. Então, eu vou colocar, por exemplo, o documento à direita. Então, olha o que ele está fazendo aqui. Eu consigo ter o gerenciador de documentos e o próprio documento na mesma tela. Ah, esse aqui agora ficou desnecessário. Então, eu, no gerenciador de documentos, eu não quero exibir a pré-visualização. E aqui eu posso, está vendo? Eu abri aqui, se eu quiser dividir de novo a tela, eu posso fechar esse aqui e posso, de novo, dividir a tela. Estou mostrando isso porque, dependendo de como você estiver trabalhando, você pode gostar de trabalhar com a tela, dividida da forma como eu estou fazendo. Uma das vantagens, eu acho, do Atlas é isso. Ele é bastante intuitivo, ele te dá várias opções de visualização, então, você pode trabalhar da maneira que você fica mais confortável. Isso, exato. Eu fiz só essa pincelada para mostrar o seguinte, isso vale tanto para documento, para código, para citações, para qualquer coisa. Então, assim, a navegação do software, eu aconselho, recomendo todo mundo, baixa a versão demo e vai brincar e vê o que for melhor para o seu estilo de usuário de software. Então, uma coisa interessante agora, só voltando, então, eu estou aqui no gerenciador de documentos e aí eu tenho os documentos. Então, uma primeira possibilidade, uma primeira análise, uma exploração do texto, o Atlas tem o recurso de nuvem de palavras e lista de palavras. Então, eu estou pegando, por exemplo, eu não vou fazer nenhuma parametrização de nuvem de palavras, mas eu estou posicionando no texto 1 e vou pedir para gerar nuvem de palavras no texto 1. É que ele já me gera automaticamente essa lista de palavras, se eu quiser essa nuvem de palavras, se eu quiser uma lista, ele também me mostra uma lista de palavras, eu posso mostrar nesse layout aqui. Agora, por exemplo, o dia que não me interessa, então, o botãozinho direito aqui eu posso remover da minha lista de palavras. Então, tem todos alguns procedimentos para melhorar a lista de palavras que a pessoa pode fazer. mas o mais interessante é que eu posso pedir para montar a lista de palavras de todos os documentos ao mesmo tempo. Então, isso é muito interessante. Eu tenho um corpus de 30, 50 documentos e eu crio todas as minhas stop words, aquelas palavrinhas que preposição, números, que eu não quero que apareçam na minha nuvem. ou eu quero restringir a minha nuvem de palavras a 50 termos mais recorrentes na minha área de conhecimento, na minha área de pesquisa. Eu posso parametrizar isso e rapidamente gerar uma nuvem de palavras de todo o meu corpus de documentos que eu estou analisando. Então, isso já é uma coisa bem interessante. E, além da nuvem de palavras, a gente pode ter a lista de palavras. Então, aqui, ele coloca a... Eu coloquei o texto 1 da mesma forma. Então, claro, tem umas preposições, mas aqui, a informação aparece 18 vezes, conhecimento 17. Então, ele gera o quê? Uma contagem da lista de palavras e as frequências. Eu posso exportar isso para o Excel. Para quem, talvez, vai fazer uma análise de conteúdo que quer apresentar a taxa de frequência que determinado do termo, determinada palavra, expressão, aparece naqueles documentos analisados ou nas entrevistas, nas falas dos meus entrevistados. Isso aqui também é bastante interessante e é totalmente aderente, né? Com o que se faz, eventualmente, uma contagem de frequência de termos que, numa análise de conteúdo, por exemplo. O interessante, como eu falei da nuvem de palavras, é que eu posso gerar a lista para os quatro textos ao mesmo tempo. Então, essas são algumas funcionalidades, assim, de uma primeira exploração dos documentos no Atlas TI. Voltando um pouquinho dentro do documento, o próximo passo que a gente tem é justamente aquilo que eu coloquei, da gente criar citações. Então, aqui está como se eu estivesse lendo o meu PDF e aí, obviamente, o pesquisador fará a leitura, a análise do conteúdo, do que ele está explorando e aquilo que ele julgar pertinente, que merece algum destaque, ele pode criar citações e, o que é mais usual, atribuir um código para a citação. Então, vamos imaginar que eu estou, a gente vai trabalhar com uma análise de conteúdo e eu já tenho alguns códigos pré-estabelecidos. Então, olha o que a gente vai fazer. No gerenciador de códigos, a gente vai criar alguns códigos livres. Por exemplo, no material aqui, eu quero codificar dado, informação e conhecimento. Então, estou criando três códigos só que os meus códigos estão criados, não tem nada atribuído, não tem nada... Aqui ele aparece magnitude e densidade. Magnitude, se eu não me engano, é quando a gente tem alguma situação atribuída no código. A gente vai verificar isso agora. Densidade, a ligação entre códigos. A gente vai verificar logo em seguida. Então, voltando naquele meu primeiro texto, vamos pensar aqui, a gente tem pouco tempo, que eu estou olhando um relógio aqui, então, não vou preocupar que nada do que eu marcar aqui vai fazer sentido, não, tá, gente? Mas vamos pensar que... Ah, esse primeiro parágrafo aqui, vamos pensar que o autor está falando de informação. E aqui eu tenho as possibilidades de codificação, os tipos de codificação que são possíveis no Atlas TI. então, por exemplo, eu vou abrir codificação, aqui eu posso criar um código além daqueles outros três que estão na minha lista pré-definida. Não é o caso, porque a gente está trabalhando com uma lista pré-definida. Se a gente estivesse fazendo um processo onde os códigos estão surgindo à medida que a gente faz a leitura, a gente poderia criar um código de qualquer teste e já atribuí-lo a esse trecho de documento que é uma citação. Então, a gente observa, a gente tem um trecho que é uma citação e a gente tem um código que eu acabei de colocar teste. Olha que interessante. Agora já está aparecendo um aqui e no meu explorador já aparece que eu tenho uma citação e já aparece que eu tenho código. Isso tudo o Atlas TI vai fazendo automaticamente. ele vai amarrando documentos, corta citações o tempo todo. Rodrigo, nesse processo de marcação de citação, a Grazi tem uma pergunta que é sobre os diferentes documentos. Então, ela diz se tem um texto que está como imagem, o programa consegue fazer a leitura do texto simultaneamente. Na verdade, quando for imagem ou áudio, ele não marca exatamente a citação e faz já busca esse texto como o Rodrigo está mostrando na tela. Mas ele vai te abrir um campo como se fosse uma telinha para você digitar e colocar a observação dentro daquele texto. Isso com áudio também funciona dessa forma. Quando a gente está codificando o áudio, você consegue pausar exatamente o instante que você quer codificar. do 1 minuto e 22 segundos até 1 minuto e 35 segundos o entrevistado falou que informação é um conjunto de dados trabalhados. Aí você abre esse campo para você e você tem que digitar. Então, essas funcionalidades ainda, o software não faz a tradução simultânea ou a leitura da imagem você precisa digitar o que está representando, aquele momento que você está codificando. Em caso de textos puros como PDF, Word, TXT, como está mostrando aí em tela, você consegue já, o próprio software ele já captura a citação na íntegra, conforme você, todo o texto que você marcou. Exato, exato. Se tiver tempo a gente pode até mostrar, a gente pode criar uma, a citação fica como se fosse um recorte da figura. E aí, como a professora comentou, você nos comentários pode fazer uma descrição do que é aquele texto que você está recortando. Aqui, agora, eu vou passar aqui rapidamente os demais oportunidades de codificação. Observe que eu acabei de criar o teste e no gerenciador de códigos já apareceu o teste aqui e agora magnitude 1. Por que 1? Porque eu acabei de atribuir uma citação no código teste. E aqui, por exemplo, só para mostrar uma outra... Vou pegar um outro documento. Depois eu fecho aqui sem salvar. Vamos imaginar que tudo isso aqui também a gente quer atribuir o mesmo código que a gente acabou de fazer. Então, essa codificação rápida é justamente isso. Ele já assume o último código que você atribuiu. então, ele acelera um pouquinho o processo aqui do que da forma de codificar. Agora, vamos pensar aqui eu quero atribuir algum dos meus códigos pré-existentes. Então, ele já me mostra a lista de códigos. Ah, esse aqui eu vou colocar conhecimento. Ok. Aí, mais uma vez, fala nada do que eu estou fazendo aqui faz sentido, tá, gente? Só faz sentido o mecanismo de operacionalizar a atribuição de códigos nas citações dos documentos. Então, eu coloquei no documento 2 um código, uma citação, atribuir o código para o conhecimento e um outro teste. No gerenciador de códigos, ele já vai colocando aqui a, opa, teste, já tem duas citações. Se eu clico duas vezes, ele já me aparece aqui quais são as citações. Se eu clicar de novo, ele me posiciona na citação, no documento que eu tenho o código atribuído. Aquilo que eu te falei, então, o usuário do Atlas TI, brincadeiras à parte, é o seguinte, sai clicando em tudo, porque ele sempre tem uma ajuda de contexto ali, tipo, sabe aquela, esqueci o termo agora, mas você vai clicando e a granularidade dos dados, né, você vai descendo no nível de detalhe. Então, ele tem muito disso embutido nele, é bastante interessante. Na dúvida, clica para ver se tem alguma coisa a mais que ele vai te mostrar. Nesse exemplo que o Rodrigo está passando, é como se a gente fosse fazer um exercício de, dentro da tua revisão, você tem que escrever o que é dado informação e conhecimento, né, três conceitos que já são bastante explorados e de conhecimento da maioria do nosso público aqui hoje, né. Então, você estaria ali com vários códigos, dados, informação e conhecimento de vários textos, né, e depois você consegue visualizar o que todos os autores, os diferentes autores estão falando sobre dados, conhecimento e informação de forma sistemática. Exato. Então, aqui, eu vou voltar aqui no, vou agora para o texto 3, sei lá. Então, aqui o que? O gestão informacional nas organizações. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó, é aquilo que a professora Tayane comentou, o D, e no ato do C, também, o mecanismo de fazer uma autocodificação. e aí a gente, pelo menos eu considero, assim, esse tipo de autocodificação a gente tem que fazer com patrimônio, porque às vezes ele, o algoritmo pode, às vezes, localizar alguma coisa que não é bem o que a gente quer e codificar. Outra, ele pode se deparar com um arquivo, como uma colega que está nos assistindo colocou, é um arquivo de imagem, então ele não vai recuperar nada de autocodificação num arquivo que é uma imagem, que não consegue rastrear o texto. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas a autocodificação é interessante. Por exemplo, vamos imaginar que eu queira pesquisar o termo, a palavra, informação, vou ignorar maiúsculas e minúsculas, ele apresenta uma estratégia, que se eu quero buscar um texto, uma palavra, uma expressão, uma expressão regular, aí o manual explica aqui como cada uma funciona, vou colocar a palavra, que eu acho que é o mais óbvio do que a gente está fazendo. Qual o contexto, no caso da palavra, ele já fixou aqui a palavra, deixa eu colocar o código aqui, informação. Então, vou colocar a correspondência exata, vamos só dar uma olhadinha. Então, estou falando, se ele achar a palavra informação, informação com o conteúdo da palavra, que é informação, ele vai colocar o código informação para a gente, correspondência exata. Vou pedir ele para confirmar a correspondência para a gente. Então, o que é que ele vai fazer? Ele abre aqui, autocodificação, e como eu pedi para confirmar as correspondências, ele começa a navegar pelo texto e, primeira vez que apareceu a informação, ele já selecionou exatamente a palavra para a gente. Eu quero que ele codifique, então, vou colocar codifique. de novo, ele achou a informação, vou pedir para codificar. Informação de novo, codificar, e por aí vai. Ah, vamos imaginar que ele selecionou uma coisa esquisita aqui, eu não quero codificar isso, eu pulo, ele vai para o próximo, aí eu codifico. Então, a autocodificação, ela funciona dessa forma. Eu restringi aqui palavra, mas a gente pode pedir, quando ele encontra a palavra, para ele pegar a frase inteira, ou ele pegar o parágrafo inteiro, e ele vai criar uma citação com o parágrafo inteiro e atribuir o código que a gente está pulando. Então, numa autocitação, dependendo da necessidade, ela pode ser útil para o pesquisador. Vou dar um exemplo aqui que pode ser interessante. Nós estamos em tempos de pandemia da Covid-19, tem muita gente escrevendo, falando sobre o tema, e uma das coisas que a gente tem ouvido muito falar é do novo normal, por exemplo. Aí, o pesquisador fez uma busca, recuperou vários documentos, e ele, no primeiro momento, ele não quer nem ler cada um dos textos ali, mas ele quer saber os fins. Tudo que estiver falando novo normal, eu quero codificar para depois eu rastrear um por um e entender o que as pessoas estão refletindo, discutindo sobre novo normal. então, ele pode criar um código novo normal e fazer uma autocodificação dessa forma, pedindo, por exemplo, para, se eu encontrar o termo, a expressão novo normal, faz uma citação de parágrafo inteiro e atribui esse código para mim. E aí, ele vai pegar seus 20, 30 documentos e vai fazer uma varredura automática e aí ele vai no gerenciador de códigos e ele, vamos imaginar que isso aqui fosse novo normal, ele clica aqui, já estaria tudo codificado e atribuído em cada um dos documentos. E aí, ele poderia começar uma análise. Então, esse é um exemplo de como a gente poderia utilizar a autocodificação. Rodrigo, eu acho que a gente poderia abrir o outro já para mostrar as redes e avançar um pouco mais de algumas explicações, porque eu estou um pouco, já olhando um pouco da hora e está surgindo algumas perguntas. Eu acho que é importante a gente tirar essas dúvidas. E uma das perguntas relacionadas à frequência, eu acho alto, na verdade, o software inteiro, como vocês viram, mostra, você pode atribuir código, retirar no vento de palavras, no vento de frequência, então ele te mostra várias evidências de tudo o que você está buscando dentro da tua análise. E aí, o que é interessante é, a resposta da Juliana, se você consegue fazer combinações de palavras, por exemplo, quanto que aparecem os dois termos, ele te dá várias possibilidades depois de estar tudo codificado, tudo analisado, e por isso que eu pedi para o Rodrigo trazer esse exemplo, que a gente já tem um exemplo meio que pronto, e esse assunto não vai se esgotar aqui, tá? Nós estamos fazendo uma introdução ao Atlas, e nós precisaríamos aí de pelo menos umas oito, dez horas para a gente fazer todas as funcionalidades com calma, apresentar todas as potencialidades e realmente mostrar como fazer. Então, a gente está fazendo uma demonstração mesmo aqui, uma degustaçãozinha do software. mas ele te permite extrair vários relatórios depois, onde você pode fazer cruzamento entre códigos, cruzamento entre documentos, e aí sim fazer esses relatórios em formato de planilhas de Excel, ele te exporta, inclusive, para o Excel, que você consegue esses cruzamentos. Exato. Caiara, vamos combinar o seguinte com o pessoal, porque realmente... A Juliana já está falando, né, de dar oficina detalhada, e já... Eu ia deixar para o final, Juliana, mas sim, já está planejado, eu já conversei com o professor Rodrigo, que é coordenador do PPGI, e a gente já está prevendo para o ano que vem dar uma oficina completa aí de 15 horas, provavelmente, em formato de curso, de disciplina, a gente está resolvendo os detalhes, mas vai ter sim, só dando spoiler, já vamos fazer uma oficina bem detalhada do software com o Rodrigo também. Diga, Rodrigo, vamos lá. Vamos combinar o seguinte, você vai me ajudando, porque, assim, o que eu... Eu acabo... Alguém tem que me colocar um freio, porque eu vou me... É muita coisa bacana para a gente ver. Vamos combinar o seguinte, aqui está aquele arquivo simples, que a gente tem aqui algumas coisas já codificadas, que fazem sentido, tá, pessoal? Então, só para mostrar aqui, no gerenciador de códigos, a gente codificou dados, gestão da informação, gestão do conhecimento, gestor da informação, e informação. Vou, por exemplo, gestor da informação. Tenho três citações, estou clicando numa delas, por exemplo. Aqui tem um trecho de um dos textos, o texto quarto, que é o quê? A característica geral desse profissional, a gente codificou, exercitar a responsabilidade social de ajudar a facilitar a comunicação do conhecimento, etc. Então, a gente colocou isso como gestor da informação, uma atribuição do gestor da informação. Então, aqui faz um pouco mais de sentido o que a gente codificou. A gente pode fazer o seguinte, Daiane, a gente pode aproveitar esse momento, como a gente já mostrou, a inserção de documentos, o que são citações, o que são códigos, que é aquele núcleo básico do Atlas TI, a gente pode dar uma olhada nas perguntas e a gente começar a tentar demonstrar aqui nesse próprio arquivo. Perfeito. Teve uma que você falou que a pessoa perguntou da junção de códigos, não é isso? Tem relatório. Não, é sobre o relatório, sobre como que você vê a frequência das palavras. Então, tem o report que você consegue extrair. Tem uma coisa que é legal no Atlas, que eu acho bacana, que é assim, vamos pensar nesse exemplo de dados, informação e conhecimento. E vamos supor que a gente está aí, a gente está escrevendo, começando a escrever a nossa revisão de literatura. aí você fala, ah, dado é, segundo o autor tal, dado é, aqui a gente consegue buscar exatamente esse trecho da citação. Então, quando você tem o código dado, se você puder abrir um código dados aí, por favor, você já vai no documento e você tem todos os trechos que falam sobre dados. Numa entrevista, por exemplo, numa evidência de uma análise de um estudo de caso, que você tem as entrevistas, então você vai dizer assim, nos meus achados, eu descobri que, na prática, o gestor da informação, ele utiliza os dados desta forma, de uma forma X. E aí você consegue extrair a evidência, o que a gente chama de coteixo, que é exatamente o trecho que o entrevistado falou. E isso é super importante de colocar no trabalho, porque você tem, você consegue dizer que aquilo que a tua interpretação, até o significado que você deu a determinado conceito, ele é explicado pelas falas dos seus entrevistados ou pelos textos que você extraiu. E aí você consegue reportar, né, e colocar no teu documento final, no teu artigo, na tua dissertação, na sua tese, ou no teu CTCC, exatamente os trechos que você extraiu das falas ou dos documentos que você analisou. Isso, exato. Eu entrei aqui, até para mostrar, então, vou fechar aqui. Eu entrei no gerenciador de citações e aqui ele está mostrando para a gente, olha que interessante, você pesquisa citações pelo código. Então, esse exemplo que você deu dado, então, quando eu filtro o código dado, ele já vai me mostrar todas as citações aqui que eu escolhi, que eu marquei nos meus textos e que eu atribuí o código dado. Aqui, coincidentemente, foi tudo do texto 2, mas quando eu pego aqui gestão da informação, ele tem uma citação no texto 1, duas no texto 3 e uma no texto 4. E aqui, quando eu posiciono na citação, ele já me mostra aquela pré-visualização da citação. E aqui, o que a gente fez nesse arquivo que é bem interessante? eu vou lá para o documento para vocês verem. Só um minutinho aqui, gerenciador de citações, eu estou no texto 1, gestão da informação. Então, ele está atribuído aqui nesse trecho, entende-se, gestão da informação, três pontinhos, ele já está trazendo exatamente o que a gente colocou. mais ainda, nessa citação, olha o que a gente fez. A gente colocou no padrão de referência aqui, para auxiliar, eventualmente, na construção do relatório de uma revisão, no fichamento bibliográfico de uma revisão, quem é que está falando isso? Então, isso foi tirado do texto de Valentim 2002, está no acude de Valentim 2006, é uma autocitação da Valentim nesse texto. Então, olha que interessante, se a gente faz isso, a gente pode ter uma coisa, só antecipando, que aí a rede, eu fiz o exemplo aqui para dado, que ela fica bem interessante. Não sei se o pessoal está conseguindo ver, aqui é uma forma da informação mais visual da, no caso do código dado, aí aqui tem as citações, mas, opa, eu quero ver essa, eu quero exibir a pré-visualização, aí ele já me mostra o trecho certinho da citação, de cada uma dessas, então, tem cinco citações atribuídas no código dado, e diz respeito à definição de dado. como no campo comentários, a gente, todo o componente do Atras TI, ele tem um campo de comentário que o pesquisador pode anotar o que quiser, além daqueles mesmos que a gente comentou. Eu quero ver o comentário, no comentário, eu já estou colocando o padrão de referências. Então, imagina você, se você está fazendo um fichamento bibliográfico ou uma revisão de literatura, e você quer começar a, você quer construir umas visualizações, você pode até pensar em algo do tipo, o mapa de conceitos, e você pode combinar o seu código com a sua citação e com algum comentário do pesquisador no campo comentários. Pode ser a referência bibliográfica, pode ser uma observação, pode ser uma conclusão, por aí vai. Então, isso é bem interessante, e é justamente a finalidade das redes, de ajudar o pesquisador a extrair os insights, a compreender o corpus que ele está analisando, e aí ele conduzir o desenvolvimento da pesquisa para ter maior validade dos atuais da sua pesquisa. Então, esse é um exemplo. Uma outra coisa... E isso vai para o seu documento, isso você pode usar como evidências no teu documento final, né? Exato. Rodrigo. Então, assim, agora, esse estava pronto. Então, olha aqui, lembra que eu falei, pessoal, na dúvida, no atlas aí, clica duas vezes, em cima de qualquer coisa, ou na dúvida também, vai para o botãozinho direito do mouse, que sempre tem alguma coisa interessante para você fazer. Então, eu vou fazer aqui, informação, botão direito, o botão direito, olha o que ele me dá, ele me dá várias possibilidades de comando. Opa, pera aí, ele está me dando abrir rede. Ah, vou abrir rede. Ele está criando uma rede com código informação. Botãozinho direito em cima do código informação. Opa, eu quero adicionar vizinhos, eu quero adicionar citações. Ele me mostrando oito citações. Deixa eu colocar um layout qualquer aqui. Oito citações. Não ficou muito bom, não. Vamos ver um outro aqui. Esse aqui é meio difícil, tá, gente? Esse aqui ficou melhor. Vou fazer aquela a mesma coisa. Vou colocar, opa, eu quero ver a pré-visualização. Ele está me mostrando as citações, eu quero ver comentários que eu coloquei referência bibliográfica. Pronto, a minha rede está pronta. Aquilo que eu tinha mostrado que estava pronto para dados, em poucos cliques, eu faço para informar. Então, assim, o Atlas aí é muito interessante nisso. e agora um outro detalhe. Eu estava no gerenciador de códigos. Eu posso pegar, opa, informação, eu quero julgar para o Excel ou eu posso criar um relatório. Eu não vou mudar nada aqui, só o item selecionado. Ele me gera um relatório no formato texto com as citações do código que eu tinha colocado, no caso, informações. Eu esqueci de colocar aqui, eu quero citações, eu quero comentário delas. Olha lá. Isso aqui eu consigo mandar para o Word e no documento do Word já editar com bastante facilidade o meu relatório de pesquisa, seja dissertação de mestrado, um artigo ou qualquer outra coisa que eu estiver fazendo. Então, é bem interessante isso do Atlas aí se a gente souber utilizar bem os membros, os campos de comentários e tudo mais. Tayana, voltando. Que é isso, a gente já está com uma hora e 28 minutos no meu cronômetro. Eu acho que a gente pode já a demonstração do software abrir rapidamente para algumas perguntas, se alguém mais tiver. E mostrando aí um overview das principais funcionalidades, acho que já dá para deixar as pessoas curiosas para usarem a ferramenta, baixarem a versão manual, a versão gratuita e de demonstração para ficar vendo as inúmeras possibilidades que foram apresentadas nessa versão, nessa breve oficina. Isso. Daiane, vamos só fazer uma coisa. você consegue ver as perguntas aí, se a gente conseguir talvez aglutinar, porque realmente o tempo já está inspirado. Mas você comentou de uma pessoa, uma pessoa falou de combinar códigos, não foi isso? Mas aí eu acho que já é uma questão mais avançada, Rodrigo, você pode unir códigos, tem a função de unir, acho que a gente não precisa entrar nesses detalhes agora, a gente, esse assunto não se esgota, por isso que a gente está prevendo uma oficina maior, acho que não há necessidade, mas há possibilidade de fazer inúmeras outras coisas que a gente não mostrou aqui. Você pode, inclusive, vincular com o próprio SPSS com outras bases de dados, a exportação dos relatórios, tem muitas funcionalidades, se você quiser renomear código, unir códigos, e aí ele já une todos os códigos do documento, se você está trabalhando com outro e aí vocês combinaram de que, porque às vezes a gente tem que ter revisão por pares, né, e técnicas de pesquisa que dois pesquisadores ou mais analisam o mesmo documento, então você pode depois unir os documentos e fazer o cruzamento dessas codificações de diferentes formatos, então tem uma infinidade de funcionalidades que o software pode estar vindo te ajudar e te auxiliar nesse tipo de análise qualitativa. O Rodrigo mostrou aqui de uma revisão de literatura, onde você já mostra ali as redes, as citações, quem falou o quê, mas você pode fazer isso para vários tipos de documento, para análise de entrevistas, como eu comentei, que foi o caso da minha tese, com análise documental e entrevistas, você pode estar utilizando isso com recortes de imagem e fazer uma análise sobre cores, enfim, sentimentos, criar os seus códigos de forma livre, ouvir com códigos da literatura, então tem uma infinidade aí de questões que podem ser trabalhadas. Aline e Renan, vocês ajudam, monitorem a gente, porque esse assunto nos agrada e a gente fica aí colocando. A Juliana está perguntando sobre os vídeos, Rodrigo, se você quiser colocar o nosso último slide de volta na tela, porque ela está perguntando sobre os canais de YouTube, vídeo, algo que recomendaria. O legal do Atlas, e a gente tem isso preparado, Juliana, então acho que o Rodrigo já vai trazer de volta a apresentação. Daiane, vamos combinar dois para-casas, então? Vamos. Como você deu o spoiler, que brevemente deve ser ofertado um curso no qual a gente vai poder explorar bem todas as funcionalidades, as principais funcionalidades do Atlas TI, mas pode ficar um para-casas da turma o seguinte, primeiro entrar no site do Atlas TI, baixar a versão de teste e baixar o manual e tentar olhar o que mais o software pode fazer para auxiliar e ajudar na pesquisa de cada um. Mas um para-casas o seguinte, que eu não mostrei, mas aqui no menu a pessoa explorar ou pesquisar o projeto, que é uma busca de palavras que busca todos os documentos ao mesmo tempo, e também o menu analisar, que ele pode ter algumas ferramentas interessantes de criar consultas em cima dos códigos, dos documentos que estão, que compõem o projeto. Então, são duas coisas interessantes, porque depois disso que a gente mostrou, de inserir documentos, criar citações e os códigos, o trabalho mais gostoso, mais belo do pesquisador é justamente entrar para a análise dos dados. Ele tem ferramentas aqui de pesquisa e de análise do projeto que são muito, muito, muito interessantes. Só para despertar curiosidade, ele tem umas possibilidades de trabalhar com dados de server de pesquisa, você está usando um Google Forms, tem um questionário que você está aplicando, você quer tabular esse questionário dentro do Atros TI, ele faz uma importação da planilha do Excel. desde que você siga os parâmetros necessários, você pode baixar dados de arquivos de gerenciador de referência, quem talvez está olhando do Iter, algumas coisas assim, ele tem também algumas funcionalidades aqui para fazer a carga desses materiais para serem analisados no Atros TI. Esse é um para casa e o outro para casa é, eu estou tirando o compartilhamento, para saber mais, que é a pergunta da Juliana, onde tem os canais do YouTube? É muito rico, é muito rico o canal do YouTube do Atros TI, o canal oficial deles, tem assim, mas muito material, e assim, tem, obviamente, a maior parte dos materiais não estão lá, mas assim, tem muita, tem muita vídeo demonstrativo, que mesmo quem, às vezes, tem um pouco de dificuldade de compreender um outro idioma, mas pela navegação que a pessoa faz, você facilmente consegue acompanhar. E tem muita coisa em espanhol, que para a gente também fica um pouco mais fácil. Quem se familiariza com o software, consegue acompanhar tranquilamente os vídeos que estão no canal do YouTube. E eles têm, sim, vídeos mais extensos, e tem, eu falo assim, pílulas, tem vídeos de três, cinco minutinhos, que mostram exatamente uma única funcionalidade. então você pode pesquisar como criar um smart code, que é um código inteligente, combinação de códigos, você vai lá, você vai achar um vídeo específico para aquilo. Então fica esse segundo para a casa, que é navegar no canal do YouTube, e no próprio site da AssaCi, tem muito material de apoio, tem muito material escrito, tem muito curso, tem muito material gratuito, tem cursos também que são pagos, e aí assim, dá para a pessoa entender bem o que é possível a mais fazer com o Atlas Day. Rodrigo, eu já liguei minha câmera, se você quiser ligar, para a gente finalizar, eu acho, com uma pergunta super difícil aí. Falei demais, não, imagina, eu acho que esse assunto é super gostoso, e a gente, e quando a gente fala de software, ele não se esgota. realmente a gente tinha um desafio de apresentar o software aí para vocês em uma hora e meia, e eu acho que foi cumprido com maestria pelo Rodrigo, nessa segunda etapa de degustação, tenho certeza que deixou as pessoas curiosas. E aí, Rodrigo, olha a pergunta difícil da Grazi, essa é para nos deixar a ensaia justa, né, se a gente conhece algum software que seja, né, gratuito, que seja razoável aí para análise qualitativa, a diferença entre o Enivivo e o Atlas TI. Bom, eu vou responder a segunda, a primeira, a diferença entre o Enivivo, eu, na verdade, eu digo assim, por que que eu uso o Atlas, né, eu, Tayane, agora, professora Tayane, por que que ela usa o Atlas? Eu fui deparada com o Atlas, fui apresentada ao Atlas no início da minha graduação, há bastante tempo, e eu aprendi a usar o Atlas, e ele era custo-benefício, né, uma licença de estudante do Atlas é muito mais acessível do que uma licença do Enivivo, por exemplo, na época. E aí, software é gosto, tem algumas funcionalidades, principalmente, de análise mais avançada, que o Enivivo apresenta alguns cruzamentos de tabelas, algumas coisas, que os amantes do Enivivo dizem que o Enivivo é muito melhor do que o Atlas, por conta dessas robustez de análise de dados e análise de frequências que ele dá. Os amantes do Atlas vai dizer que, por outro lado, o Atlas é muito mais intuitivo e faz a mesma coisa e não sei o quê. Então, assim, software, para mim, é muito gosto, né, é aquele que você, primeiro, que caiba no bolso, né, porque as licenças hoje, para terem uma ideia, uma licença hoje da Atlas teria em dólar, nós não estamos numa visão favorável, uma licença de estudante de 99 dólares, daí em torno, né, de 500, 600 reais com os impostos. Uma licença do Atlas do Enivivo, ela já é mais cara, em compensação para nós, professores, se a gente for comprar uma licença da Atlas permanente, ela é em torno de 4 ou 5 mil reais, então é muito, e depende qual que é o software que vai ter na instituição que está lá disponível para a gente usar, qual que é o software que eu tenho maior familiaridade, então essas são as diferenças. Os dois são muito bons para a análise qualitativa, na minha opinião. Cumprem muito bem na sua função, né, mas... Para complementar a pergunta da Grazi, eu acho que seria uma, eu pensei agora numa ideia para o próximo SIDIP, porque eu, se não me engano, foi a Janete que fez a oficina do Envivo, eu não tenho certeza se ela chegou a acontecer em março. Verdade. O SIDIP, ele começou em março e a gente está concluindo agora. Mas, assim, existem, nós temos outros colegas no doutorado do Programa de Pós-Graduação de Ação da Informação da UFPR que estão trabalhando com o Envivo, se eu não me engano, alguns orientanos da professora Helena. Com certeza. Estão trabalhando com o Envivo. E a questão é bem, eu compartilho do que a professora Taiane colocou, mas a sugestão que seria interessante para o SIDIP seria o seguinte, assim como a gente faz e fez agora essa oficina do Atlas TI, a gente pode ter a oportunidade de novamente ter a oficina do Envivo. Eu acrescentaria uma terceira opção que é muito interessante, que é o MaxQDA. É um software extremamente interessante e robusto também. eu tive a oportunidade de ter conhecimento dele no trabalho de disciplina da professora Helena de pesquisa qualitativa na gestão da informação. A disciplina tem outro nome, mas era de pesquisa qualitativa. E uma colega, uma aluna externa, a Vanessa, que ela é do programa de pós-graduação de design, ela utiliza o MaxQDA na pesquisa dela, que ela está fazendo uma pesquisa com o pessoal da área das ciências da saúde, do curso de medicina. E aí, por ocasião do trabalho da disciplina, eu fiz junto com ela e utilizei o MaxQDA, fiquei bastante pressionado com o MaxQDA. Então, uma sugestão, a gente, como o CDIP, é um evento para apresentar para a comunidade da UFR, também para a comunidade externa, o arsenal de possibilidades que a gente tem na pesquisa, eu acho que seria interessante ter as oficinas do NB, do Atros TI, do MaxQDA, e uma quarta oficina que poderia ser uma mesa redonda, porque aí a gente pode discutir o que a Grazi nos perguntou. qual que é o direcionamento forte do Atros TI, do MaxQDA e do NB. Com certeza. A gente primeiro tem que saber o propósito da pesquisa, saber o que a gente quer, o método que a gente vai trabalhar, e depois a gente avaliar. Eu vejo muita gente fazendo o contrário, a pessoa escolhendo a ferramenta e depois definindo as questões de pesquisa, o problema, e aí eu acho que o processo fica deturpado. Eu acho assim, se a gente mantiver o rigor científico, a ferramenta ela é um suporte e a gente vai buscar usar aquela como é o bom, como é adaptável. Exato. E aí, assim, é uma escolha por ferramenta, né? A gente, a ferramenta ela não vem antes, como você colocou, né? Ela vem depois e aí você escolhe aquela que melhor se encaixa dentro das suas possibilidades. Hoje, o Enivivo e o Atlas acho que são os maiores, bem lembrado do MaxQDA também, Rodrigo, que eu tinha até esquecido, porque o Enivivo e o Atlas são os mais famosos, vamos dizer assim, e comprem super bem o seu papel. E aí, é gostos. Eu, como eu falei, aprendi, fui apresentada pelo Atlas e acabei utilizando ele. Hoje, eu já repenso. Agora, a gente fica pensando se vai que muda ou não de ferramenta. É meio assim, né? Depois que você aprende a lidar com o negócio, dá meio preguiça de mexer com o outro. Mas as funcionalidades são bastante semelhantes. Enfim, os dois softwares são muito bons. E a gente está aqui, como o Rodrigo comentou, não estamos aqui defendendo nem sendo promoter do Atlas, apenas apresentando para vocês as funcionalidades do software, seja ele o Atlas ou o Envivo ou a MaxQDA, as possibilidades que eles podem dar para auxiliar, né? Na condução das nossas pesquisas. A Grazi perguntou, o MaxQDA também é pago e também, assim, um desafio... Gratuito, esse é um desafio, eu não conheço. Eu já tentei pesquisar bastante, tentar identificar uma ferramenta de análise qualitativa que fosse robusta e que pudesse auxiliar o trabalho de pesquisa na pós-graduação, mas eu desconheço, eu não sei indicar nenhuma. A gente tem esses grandes players e todos eles, assim, eles têm uma coisa em comum que o custo de licença institucional e profissional é muito elevado, porque são, de fato, são ferramentas muito robustas. uma avaliação pessoal que eu faço, comentei isso com a professora Tayane, que a Atlas TI, nos últimos tempos, ela focou demais no serviço de nuvem, eu acho que ela, com a versão na plataforma cloud de nuvem, ela está recuperando um espaço que eu acho que ela perdeu na comunidade científica para o N-Vivo e o MaxQDA no que diz respeito à apresentação dos dados. Visualmente, o N-Vivo e o MaxQDA apresentam os dados de uma forma muito mais agradável, um visual muito mais dinâmico, muito mais moderno. E a impressão que me dava é que o Atlas TI tinha parado um pouquinho no tempo, sabe? Ela é um foco mais no tipo assim, as visualizações são para ajudar ali o processo de análise do pesquisador, mas não se preocupando tanto com a visualização da informação. E agora, pelo pouco que eu vi, eles deram um tiro certeiro na versão cloud, porque eles começam a vir com uma plataforma integrada com Android, com iOS, com dispositivos móveis, coleta de dados em campo, sincronização na nuvem, a pessoa da equipe de projeto no escritório ou na universidade acessando os dados de forma online, é um diferencial que a Envivo, se eu não me engano, é a Max PDA, eles não oferecem. Então, assim, seria muito interessante essa mesa redonda, que acho que ajudaria a comunidade. Ninguém recebe patrocínio de nenhum fornecedor, então a gente poderia discutir bem transparente, assim, os prós e contras de cada uma ou em que casos cada ferramenta é mais indicada. Acho que seria bem interessante. Verdade. É, e eu acho que é isso, a Paula está perguntando se a gente já fez a coleta do Twitter usando o Atlas. Ainda não, eu não utilizei ainda, tem a funcionalidade, já é integrada na unidade de análise de Twitter, mas na prática eu ainda não testei, Paula. Eu fiz, o que eu já fiz é que as funcionalidades são bem interessantes. O trabalho que eu citei do Max QDA, que a gente fez toda uma planilha de tabulação nos dados, uma coleta de dados lá para o trabalho da disciplina que eu mencionei, e a gente utilizou tanto a importação do formato de survey do Max QDA como do Atlas CI. E se a gente parametriza direitinho, é fantástico. Assim, você já carrega o que o Atlas CI faz, você pega um survey, cada resposta ele considera um caso, e cada pergunta um código, e ele já vai atribuindo tudo ao mesmo tempo, tem um algoritmo bastante interessante para converter uma planilha de dados coletados de um survey para uma análise qualitativa dentro do Atlas CI. É bem interessante. E a outra coisa muito interessante também do Atlas CI, quem está fazendo revisão sem mais literatura, a funcionalidade de importar referências bibliográficas. Ele importa o PDF, ele importa o resumo, todos os metadados ali das referências bibliográficas, possibilitando ampliar o conjunto de análise de uma revisão sistemática de literatura. Agora, o Twitter, nunca trabalhei com essa funcionalidade, não. Vamos, vamos, então, fazendo o fechamento, né, pela nossa questão do horáriozinho. Aline, temos alguma pergunta vinda diretamente do Facebook? Na verdade, não, só o pessoal mesmo, a Andréa, de Carvalho Tere, ela parabenizou pela exposição clara e, no mais, foram, a Cristiane até comentou que foi uma boa ideia, Rodrigo, do que tu comentou antes sobre as sugestões e é isso. Bom, então, acho que a gente fica à disposição, tanto eu quanto eu fico à disposição de vocês, agradeço o interesse, agradeço essa tarde aqui conosco e a gente está à disposição para trocar ideias, para sentar, não tanto agora, né, sentar virtualmente, né, Rodrigo? Me permite, Taiane, tem um link que o Rodrigo mandou, aberto um RQDA, eu até já gravei, já copiei o link aqui, quem estiver acompanhando, pode ser uma possibilidade para a gente verificar. Agradeço ao Rodrigo aí pela contribuição. Eu vou compartilhar esse link também no Facebook, né, para os demais, também, que é bem importante. E vamos encerrando, né, agradecendo de novo a participação de todo mundo, obrigado, Taiane, obrigado, Rodrigo, e nos vemos novamente no próximo Cedip, aí, com mais, aliás, na oficina sobre a Atlas TV, né, que, inclusive, quero fazer. Eu também quero. Tá certo, vamos trabalhar. Vamos levar esse projeto para frente e para a mesa redonda agora, né, Rodrigo? É verdade. Vamos fazer um formato diferente no próximo Cedip. Eu tenho certeza que a Janete, né, do sistema de biblioteca, ela vai participar com o maior prazer. Com certeza. Eu tenho contato da Vanessa, ela pode também, ela é muito soliça, a gente pode contar com a participação dela. Eu acho que vai dar um caldo bom lá no próximo Cedip, essa conversa. Que bom, ficamos aí com gostinho de quero mais. Obrigada a todos, obrigada a Renata por moderar, a Alcina, obrigada a Lini por nos ajudar e por transmitir nossos minutos de fama no Facebook. Eu desejo uma boa tarde para todo mundo, fiquem bem, com saúde, de que a gente possa se encontrar brevemente, presencial para um café lá no campus da UFPR. Também agradeço a todos, obrigado pela participação e estamos à disposição, Taiane, o que for preciso aí, a gente está disposto para colaborar. Muito obrigado a todos, assim, por ter estendido o horário, ter tido um pouquinho de paciência, muito obrigado mesmo, de coração, para todo mundo. Obrigada, Rodrigo, obrigada, Taiane, e gostaria de comentar com o pessoal que a nossa maratona de hoje ainda não acabou, a gente tem mais uma palestra hoje à noite, então, eu gostaria de convidar a todos, logo mais às 20 horas, a gente tem Introdução à Mineração de Dados com a professora Denise e o nosso colega Fabrício, então, a gente espera todo mundo às 20 horas aqui mesmo nessa sala que a gente já disponibilizou lá no Waving Tree. Muito obrigada, gente. É incrível. Obrigada. Obrigada.